Olha, não é mistério pra ninguém que a história do Brasil é farta em descalabros. De forma bastante frequente, quando nos encontramos em uma encruzilhada, nós pegamos o caminho errado. Mas olha, eu preciso ser sincero com você. O nível de disfacetez que atingimos com o governo Bolsonaro realmente não encontramos par em nossa história. Veja você a situação que envolve essa PEC 16, agora a PEC 1, a PEC kamikaze, batizada assim. Veja você pelo ministro de Bolsonaro, por Paulo Guedes, mas que podemos tranquilamente chamar de PEC do golpe. Não me recordo, em outra circunstância de nossa história, nós tenhamos brincado com fogo de forma tão irresponsável, tão inconsequente, cujo fim, objetivo, é único e exclusivo de vencer as eleições. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Sim, hoje termina junho, hoje termina o primeiro semestre, amanhã já é julho, amanhã já é segundo semestre. Esse ano tá voando, meu filho! Bom, eu começo, claro, pedindo para que você, caso ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, meu filho. Minha filha, você ainda não fez? Por favor, clica aqui no sininho, ative as notificações. É dessa forma, é desse jeito que o YouTube lhe avisa quando eu pinta vídeo novo por aqui. Agradeço muito a sua inscrição, agradeço muito as notificações ativadas e, claro, se você quer colaborar com o trampo que eu desenvolvo aqui no YouTube, jornalismo independente, sério e responsável, por favor, clube de membros, é desse jeito que você me ajuda a manter todo esse trabalho por aqui. E a partir de três, três míseros, patéticos, cretinos, módicos reaisinhos, você fortalece o trampo e tem acesso às lives exclusivas. Hoje, por exemplo, tem live, sim, às nove da noite. O Datafolha prometeu, 19 horas, hoje às sete da noite, colocar no ar os resultados dos colégios eleitorais, dos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nós vamos analisar os números e, claro, continuar a leitura do livro 1968, o ano que não terminou de Zunir Ventura. E estamos lendo uma espécie de clube do livro, né? Nós lemos e debatemos os assuntos, vamos refletindo junto, construindo ideias acerca dos textos, dos capítulos do livro de Zunir Ventura. Então, clube de membros, você ter acesso à live, já está o link aí. Você que é sócio, você que é do clube de membros, o link já está lá na comunidade para você. Já está lá disponível, já coloca aí tudo, porque nove horas a gente começa o papo hoje. Quinta-feira. Bora começar que realmente o golpe está armado. A gente tem que ter clareza das coisas. Jair Bolsonaro trabalha de forma muito ostensiva com o objetivo, claro, de melar as eleições. Mas, claro, se der para ganhar e continuar falando que a eleição foi fraudada, tal qual a gente sabe que aconteceu em 2018, ele ganhou, de fato. Ele teve a maioria dos votos válidos em 2018, mas a insistência daquele papinho de que a eleição foi fraudada, a urna eletrônica, não sei o que, aquela conversa fiada, aquele papo que não vai para lugar nenhum, mas que sim alimenta a súcia, alimenta os celerados que o seguem, isso vai continuar. Então, como hoje a situação, a gente precisa ter clareza também dos números, hoje a situação, nem se todos os votos hoje declarados para a terceira via, e terceira via eu considero todos os outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, o Luiz Dávila, o Rui Costa, a Vera Lúcia, acho que eu não estou esquecendo ninguém não, né? Ah, sim, Bivar. Somar todos esses candidatos, todos, 100% desses votos, de todos esses, passar para Bolsonaro, nem assim ele vence Lula. Por quê? Porque hoje, de acordo com a maior parte das pesquisas, Lula vence no primeiro turno, ou seja, ele tem 50% mais um dos votos válidos, já em primeiro turno. Soma todos os outros e não dá. O único jeito de Jair Bolsonaro tentar vencer no voto, a eleição em outubro, é tirar voto de Lula. Tem que ter gente que hoje declara voto a Lula, que passe até 2 de outubro e falasse assim, não, do Lula eu vou para o Bolsonaro. Não é do Lula para o Ciro, não é do Lula para a Tebet, não é do Lula para o Janones, é do Lula para o Bolsonaro. Onde está a maior solidez eleitoral de Lula? No eleitorado de baixa renda. É ali onde Lula se faz mais forte, onde o seu voto está mais consolidado. Qual a intenção de Bolsonaro? Tentar virar esse voto da parte mais frágil de nossa pirâmide social, de gente que está passando fome, está passando perrengue, não está conseguindo fechar as contas. Esse voto é que Bolsonaro almeja. Até porque, convenhamos, ele tem uma base bastante cristalizada, a base mais ideológica, o topo da pirâmide social, uma parcela considerável dos homens, das pessoas que se declaram do sexo masculino. Essa rapaziada já é, já está com o Bolsonaro. Ele tem que reverter outros votos. Da mulher dona de casa, da mulher que sofre o drama de não ter o que dar de comer para os seus filhos. É esse voto que Jair Bolsonaro almeja. E como ele almeja, tchanam, PEC bomba, PEC kamikaze, assim batizado por Paulo Guedes, tal qual eu falei lá no início do vídeo. PEC do golpe. Por que golpe? Bom, você tem uma lei eleitoral que fala com bastante clareza de que é proibido conceder benefícios sociais em ano eleitoral. Por motivos óbvios, isso vai ser usado pelo governo de plantão para influenciar no humor do eleitorado. Então isso é vedado. Isso não pode acontecer. Mas é claro que para o bolsonarismo sempre é... tem como. Sempre tem um jeito de você burlar a regra. Afinal de contas, Jair Bolsonaro era aquele militar insubordinado que queria colocar bomba em adutoras, que queria fazer bagunça, balbúrdia dentro de quartel visando melhorar o soldo daqueles de baixa patente das Forças Armadas Brasileiras. É assim que ele surge no debate público brasileiro. Como um maloqueiro institucional. Que eu sempre falo, Jair Bolsonaro é um profissional da maloqueiragem institucional. Ele não respeita regra alguma, a não ser a regra do mínimo esforço. Por quê? Preguiçoso. Não gosta de trabalhar. Cara à toa. A gente tem que ter clareza das coisas e falar dos termos. As qualificações como elas de fato são. Jair Bolsonaro é um preguiçoso que não gosta de trabalhar e sempre vai optar pelo caminho mais fácil. Mesmo que seja contra a regra. Nesse caso da PEC. A PEC 16 era aquela PEC que visava alterar exclusivamente a questão dos combustíveis. Ela foi descartada pelo Senado. Por quê? Porque percebeu-se que era insuficiente. E pra tentar vencer a eleição, e sempre tem um golpinho ali como alternativa caso não dê na urna. Se não der, como a questão dos combustíveis era insuficiente, eles ressuscitaram a PEC número 1 de 2022. Então a PEC 16 hoje é a PEC 1. As coisas vão se fundindo na lógica e no regimento do parlamento. O que visa essa PEC? Basicamente aumentar dinheiro no bolso do pobre brasileiro, que ninguém é contra, e é por isso que tem grande chance de passar. Quem que vai ser contra aumentar, por exemplo, que é o principal, é o carro-chefe dessa história toda da PEC 16 que virou PEC 1. Aumentar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, de R$400 para R$600. Pergunta, quem é contra isso? Ué, só um retardado, imbecil. Padrão Paulo Guedes pra ser contra uma coisa dessa. Botar mais dinheiro pra quem tá extremamente fragilizado e passando fome hoje, porque R$400 a gente sabe não comprar nada, né velho? paga meia cesta básica. Então assim, quem vai ser contra isso? Ninguém. Ninguém tem coragem de votar contra isso. Então vai passar. O custo disso é R$26 bilhões. Claro, tudo fora do teto. E esse é o segundo ponto em que essa regra, essa lei, ela avisa burlar. Primeiro, a lei eleitoral, que você não pode dar benefício social em ano eleitoral pela, claro, pela explícita motivação política eleitoreira do ato. Segundo é o teto de gastos, que convenhamos, né? Tá mais furado com queijo suíço. Esse teto de gastos aí, ó, é só fetiche de liberalói de faria loser. Fora isso, todo mundo sabe que não existe mais teto de gastos. Mas tem um fetiche, ó, teto de gastos. Coisa de faria loser retardado. Esse é o ponto primeiro, o carro-chefe. Mas tem mais coisa. Os caminhoneiros autônomos cadastrados na Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, receberão mil reais como uma bolsa mesmo, um benefício, um auxílio até 31 de maio. Ah, um detalhe. O aumento do auxílio brasileiro é somente até 31 de dezembro agora. Ou seja, deu o réveillon, acabou. É a a bela adormecida, é a bela adormecida, é a cinderela, é a cinderela. Meia-noite virou abóbora, a carruagem vira abóbora. Quem? Independente de quem ganhe, quem vai ter condição política de cortar esse benefício a partir de janeiro? Gente, vamos ser claros, é incontornável o aumento de impostos para 2023. Os impostos vão subir. Não tem jeito. A carga tributária brasileira não dá conta dos gastos feitos e você não retrocede em benefício social. Tá doido? Quem vai ter coragem de subir, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Zé, seja a Maria. Qualquer um que subir a rampa do planal do dia 1º de janeiro vai manter esse benefício em 600 contos e convenhamos, tem que manter mesmo. Agora, tinha que fazer de forma organizada, tinha que fazer no tempo certo, lá no ano passado, prevendo de onde ia sair do orçamento. Ô, seu Arthur Lira, por que não sai do orçamento secreto? Essa emenda de relator, essa picaretagem, essa falcatrua que só visa manter Jair Bolsonaro no cargo, essa história toda surgiu somente para evitar o impeachment. Não precisa ser claro com as coisas. Mas não, vai ser feito na doideira, furando testes e como que é, amanhã eu vejo, é igual cartão de crédito, você está passando crédito. Por quê? Porque hoje é agora, porque você merece, sabe? Propaganda Visa, da Master. É, porque a vida é agora. Amanhã é amanhã, tomorrow never knows, né? Tomorrow never knows. E responsabilidade, gente que não se preocupa com o futuro. E não é a questão de não pagar os 26 bilhões para o pobre brasileiro ou 5,4 bilhões para o caminhoneiro brasileiro. É, se organiza, veja de onde vai sair o dinheiro, vai aumentar qual imposto. Porque tem que aumentar o imposto, dinheiro não nasce em árvore. Uai. Auxílio Gás, hoje, ele é 60 reais, vai vir para 120 reais por bimestre, pagando, o que em tese, 50% do valor médio do botijão, certo? Custo, 1,05 bilhão de reais. Outra, verba para o transporte gratuito de idosos. Os transportes públicos, municipal e intermunicipal, os idosos têm, essa é a garantia, a partir de 65 anos, e o Estado vai lá e paga as empresas de transporte, as empresas que fazem o transporte rodoviário e o transporte público municipal. Então, essa gratuidade, o governo federal vai bancar, 2,5 bilhões de reais. Fundo de reserva para o etanol, para manter o preço do álcool, competitivo com o da gasolina, você tem que subsidiar, 3,8 bilhões de reais, vai somando, vai somando. Como é que isso seria viabilizado, sendo que a lei eleitoral não permite? Aí, que é a grande pegadinha, a picaretagem maior. Estado de emergência, oh, Estado de emergência, rapaziada, dá um Estado de emergência para um cara que tem a sanha golpista de Jair Bolsonaro, é meter um cheque em branco na mão do cara, é entregar a chave do carro, a chave da sua casa para um irresponsável qualquer que vai fazer um rock mais doido na sua casa quando você chegar até seu cachorro e estar pendurado no ventilador rodando no teto da sala. É isso, Jair Bolsonaro é inconsequente, é o responsável, é um maloqueiro institucional. O que ele vai fazer na sua casa? Maloqueiragem institucional, óbvio. O que o maloqueiro institucional faz? Maloqueiragem institucional. Estão bobo? Vai. Isso aí, esse Estado de emergência, é um risco à democracia. É uma irresponsabilidade com o futuro, pois você vê, a festa tem dado para acabar, só que não vai acabar porque não tem como acabar, como eu falei, vai ter que aumentar imposto de algum jeito para continuar bancando isso, sendo que, a gente sabe o quanto a sociedade brasileira já está enforcada pela altíssima carga tributária que temos, a gente paga, vai ter que pagar mais imposto por causa disso, sem nenhum planejamento, sendo que Jair Bolsonaro está pensando em se manter no poder para garantir o que foi o privilegiado. por quê? Porque o maior medo dele é acabar na cadeia em 2023. Ele sabe o que ele fez no verão passado, ele sabe o que os filhos dele fizeram no verão passado, ele sabe o que os aliados dele fizeram no verão passado. O medo dele é cana, o medo dele é cadeia. Estamos em uma situação que demanda total atenção e pressão, embora essa pressão eu creia que vai ser completamente inócua, pois, como eu disse, o político vai ter coragem de, na iminência das eleições, estamos há praticamente três meses da urna, votar contra essas medidas, mesmo que seja na base do golpe, mesmo que seja na base do decreto de emergência. A PEC, segundo o próprio Paulo Guedes, que é a Mikasa. Estamos bem mal, país, estamos bem mal, de país, estamos no caminho da irresponsabilidade completa, mas, votamos em quem votamos? Eu, claro, fora dessa, mas enquanto povo, dentro, estamos colhendo os frutos de nossa irresponsabilidade política. Simples assim. quero saber o que você pensa. As matérias, o detalhamento do que é a PEC 16, tudo, está aqui, inclusive, com aumento do risco Brasil atingindo 300 pontos. Esqueci de falar disso. Desde seis meses de terminar o governo, o país atinge um índice de risco Brasil de 300 pontos que a gente não batia desde o ápice da pandemia, em maio de 2020. Lembre-se, em março de 2020 foi decretada a pandemia, em maio, naquela incerteza brutal no mundo todo, o Brasil tinha atingido 300 pontos. Hoje, quando era em tese para a gente estar em um cenário de muito mais calmaria e tranquilidade, nós nos afundamos na irresponsabilidade e atingimos 300 pontos de risco Brasil. As matérias falando disso, detalhando a PEC 16, PEC 1, a PEC do golpe e tal, não sei o que, estão todas coladas na descrição do vídeo. Você faz seu comentário e lê as matérias para ampliar, aprofundar o seu olhar, aprofundar a sua leitura do fato. Está aqui na descrição do vídeo. Chegou até aqui? Like, joinha, aquele joinha que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Deixe seu like, 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 like. Quer fortalecer o trampo? Claro, tem o clube de membros. Claro, tem a live hoje às 9 da noite, quinta-feira, para quem é do clube de membros. Você já, claro, transformou em membro, 3 reaisinhos. E também tem a forma de você mandar o valeu. Valeu, 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 pix, 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 O valeu é a gorjetinha, pei, que o YouTube oferece. Ontem recebeu uma gorjeta, um valeu do Rafael. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela força. E teu pix, 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 a Matene mandou um essa semana. Obrigado pela fortalecida. Agradeço demais a confiança de vocês em meu trabalho. Lives de hoje, já falei, do final de semana. Sexta-feira, André Rodrigues não vai poder, ele vai ter um compromisso. Mas eu estarei aqui trocando uma ideia com você na live Costa aqui, Dancing with Myself. Eu e você, você e eu juntinhos. Conto com sua presença, conto com sua companhia, conto com sua pergunta. Hoje, às nove da noite. Hoje não. Hoje, às nove da noite, é com o Clube de Membros. Sexta-feira, às nove da noite. Sabadão, nove da noite, sim, Morgan confirmou. Falei com ele hoje de manhã. Confirmado. Sabadão, nove da noite, Morgan Costa aqui no canal. Conto com sua audiência. Maravilha? Rapaziada, ótima quinta-feira. Eu termino com o Clássico. Claro, lembrando você da live de hoje, das nove da noite. Conto com você que é membro e conto com o seu... Conto, na verdade, Eu termino com o Clássico. É nóis!